e senhores mais detalhes sobre Metal Gear Solid Delta infelizmente ainda sem data de lançamento mas os rumores apontam aí para um lançamento ainda esse ano que importa que nós temos aqui algumas novidades ou várias novidades né tem gameplay nova tem trailer novo vamos lá dar uma olhada beleza ok meus guerreiros como sempre satisfação enorme ter todos vocês por aqui eu sou William Hoff minhas redes sociais sendo projetadas aqui embaixo recomendo que sigam todas elas né principalmente o Instagram onde eu sou mais ativo e n17 games como sempre trazer um recadinho deles aqui se você tá querendo comprar algum jogo novo para console esse é o lugar certo ok vai na minha o link tá aqui na descrição então corre lá para poder dar uma olhada nas promoções né tem muita coisa boa para todos os consoles aproveita também para usar o meu cupom desconto WR5 ok você vai economizar ainda mais na sua compra então corre lá para conferir beleza n17 games então vamos dar uma olhada aqui nesse trailer eu já vi rapidinho ele aqui foi na própria tokyo game show acordei hoje já de supetão já já acabei vendo aí mas vou olhar agora com um pouco mais de paciência olha aí o gráfico tá lindíssimo né o jogo uma forma geral tá tá bem interessante da pra gente perceber também na dublagem original da gente percebe também na dublagem original que é isso que é isso que todos os fãs queriam mesmo né que é isso que todos os fãs queriam mesmo né eu vou deixar o trailer rolar ok e aí quando finalizar ele como é bem pequeno ao final eu faço as minhas observações o roguinha aparecendo o selote era o que todo mundo queria ver né não tinha visto até agora essa cutscene é a cara do cojima se a sequência aí é é densa é densa a traição né beleza é isso aí como eu disse é um trailer curtinho né eu vou deixar para rodar em ah não ainda tem a uma parte aqui já esquecendo a essa parte aqui olha essa parte aqui é realmente não poderia ter esquecido né e é e é a Eva né essa aí é a hora que os nerdolas espumam pela boca né pode esperar com certeza a gente vai ter vários canais aí de cultura pop e aí o que né aqueles o que dizer dizendo que a eva tá hiper sexualizada e tal aliás isso provavelmente deve também fazer com que a nota do jogo ela seja reduzida aí nas análises desse pessoal enfim nada muito diferente do que a gente já tá acostumado a ver ok eu vou deixar o trailer rodando ao fundo aí em loop e como eu disse eu vou fazer algumas observações aqui né aí como eu disse né o gráfico né o gráfico sensacional realmente tá bem bonito dá gosto de ver né esses remakes por mais que a gente diga assim pô é pô muito remake na indústria e tal esse tipo de coisa mas é legal a gente ver um jogo antigo assim com gráficos atuais né principalmente jogos que a gente gosta bastante quer dizer no caso desse aqui um verdadeiro clássico né né Sokolov ficou bem fiel na minha opinião e finalmente aparecendo também os personagens né que todos queriam ver e que a Konami estava propositalmente escondendo no caso do do Volgen da Eva do do ocelote né claro que tudo isso faz parte de uma grande estratégia de marketing né e soltando aos poucos os personagens e mostrando só o que o que eles querem no momento que eles precisam mostrar né claro que todos nós sabemos o que é que vai aparecer até porque o remake é um para um então quem jogou o jogo original já sabe exatamente o que é que vai aparecer e quem vai aparecer mas é bem bacana esse suspense aí para poder mostrar as novas versões né as versões em alta definição desses personagens aí como foi o caso da própria versão da The Boss né que quando a gente viu teve gente que não gostou muito sinceramente eu gostei achei até mais condizente achei legal mesmo mas realmente teve muita gente que não gostou e é isso né o trailer ele é inteiro baseado na Virtus Mission esse trailer como se ele fosse um trailer da demo não sei se vocês ficaram com essa impressão eu fiquei bastante com essa impressão aliás eu até fiquei na expectativa para que eles anunciassem aqui logo depois do trailer aparecesse ali quando aparece Metal Guia Delta e tal eu fiquei na expectativa que aparecesse ali já a data do lançamento do jogo ou da demo já disponível para baixar alguma coisa nesse sentido mas enfim não aconteceu nada de qualquer forma nós já sabemos que essa demo ela já está disponível na Tokyo Game Show eu trouxe vídeo aqui falando sobre isso também então com certeza a partir de amanhã a gente já deve ter aí algumas gameplays dessa demo para que a gente possa analisar e com certeza a gente vai olhar bastante aqui sinceramente me incomoda um pouco essa questão da data porque assim é um jogo que ao menos pelos trailers né ele parece bem avançado a própria Konami já divulgou que o jogo ele já está jogável provavelmente já deve estar aí na fase de correção de bugs pós-produção já deve ter acabado a pós-produção já eles estão só acertando os últimos detalhes e já para ser lançado né no caso e os caras eles não revelam data nenhuma uma janela de lançamento isso é muito angustiante né então fica aí a minha única crítica realmente a essa forma como a Konami tá abordando aí o marketing de Metal Gear Delta de resto eu aprovo achei que ficou bem interessante a forma como eles decidiram abordar o marketing do jogo aqui até a forma como eles estão soltando os trailers o tipo de foco né eu gostei tô gostando bastante mas isso realmente é uma coisa que tem me incomodado beleza comenta aqui embaixo que vocês acharam aí desse novo trailer eu gostei bastante eles estão mostrando aos poucos aí né as coisas e pô tá legal demais agora só falta mesmo eles soltarem a data só isso e de preferência que seja esse ano né como os rumores estão apontando aí beleza comenta aí embaixo e vamos conversar forte abraço a todos foco na missão e até a próxima E aí O Capitão William Hope Na guerra a sua paixão